Ó, essa também é bem conhecida lá no Brasil, R$ 1,90. Olha esse da reserva especial deles, Cabernet, 10 libras. Camanho na garrafa também, 94 libras. Não é caro? Eu só vou pensar assim que no Brasil deve nem ser quanto custa isso daí. Fala galera do Navaibe, estamos de volta com mais um videão. E um sol muito gostoso, que saudade, né? Galera, é o seguinte, essa semana a Cintia colocou lá no Instagram dela uma caixinha de perguntas, perguntando alguns assuntos de vídeos que vocês queriam ver. E muita gente pediu preço de bebida. Bebidas alcoólicas, será que é caro aqui na Inglaterra? E aí antes da gente mostrar pra vocês na prática, eu tava dando uma pesquisada por que a bebida alcoólica é mais barata aqui na Inglaterra comparado com os outros países. Isso tem muito a ver com a questão dos impostos aqui na Inglaterra. Mas só pra vocês terem uma ideia, em 2021 ficou congelado o preço das bebidas, então não podia aumentar. Porém, isso acabou e desde o dia 1º de agosto aumentou 10,1% pra ir parar com a inflação aqui na Inglaterra. Então será que tá caro? Será que tá barato? É mais barato comparado ao Brasil e também tem muito a ver com o nosso custo de vida aqui, o nosso poder de compra aqui na Inglaterra. Então você precisa trabalhar menos horas pra conseguir comprar algum tipo de bebida alcoólica. Pra ficar bêbado, né? Mas vamos ver na prática, né? Vamos mostrar tudo pra vocês, então acompanhe. Já estamos aqui no setor de bebidas alcoólicas, que são muitas opções. Nem eu e nem a Cintia bebemos tanto, mas a gente vai mostrar pra vocês aqui algumas coisas. E aí, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver também pra gente mostrar. Se a gente falar alguma besteira sobre bebida alcoólica ou não souber de onde vem qual é a origem, nos perdoem porque nós não consumimos muito. Só pra avisar, a cerveja é a bebida mais consumida entre os ingleses. Se enganou quem achou que era o chá. Começando aqui, ó, por uma bem conhecida, Cintia, que até no Brasil é conhecida, essa daqui, ó. Corona, gente. Essa caixinha aqui, ó, com 12, ela sai 15 libras. E se você comprar duas, sai por 22 libras. Tá barato demais, ó. Essa aqui é uma cerveja italiana também. Birra Moretti. Bem conhecida também, bem consumida aqui pelos ingleses. Olha só o preço, com 12. Long neck de 330. 17 libras, né, e aí quem tiver o cartão aqui do supermercado, que é que nós estamos no Sainsbury's, sai mais barato em algumas promoções e várias outras bebidas. E aí você pode comprar tanto assim, com a caixa, né, com as garrafas. Tem lata também, ó. Aqui, ó, a caixinha com 10 latinhas aqui, ó. 12 libras e 30 pi. Tem a Jaime. Vamos mostrar as mais conhecidas primeiro aqui, ó a Estela. Essa aqui também é bem conhecida no Brasil, ó. Caixinha com 18, 17 libras. E essa daqui, qual que é a diferença? Ah, essa aqui é lata, de 440, aqueles latões. Então você trabalhou mais que uma hora aqui em Londres, uma hora e meia mais ou menos, você consegue já comprar uma caixinha de cerveja aqui, ó, tranquilo. E aí lembrando, é legal falar que por que aqui é mais barato, né? Por causa da questão de importação, tem algumas tarifas que são diferentes do Brasil e acaba saindo um pouco mais barato comparando com o nosso salário mínimo aqui, tá? Mas não é tão, eu não acho tão, 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 tão barato assim, não. Porque é difícil ganhar uma hora e meia trabalhada. Mas aqui tem umas bem diferentes. Olha só, pra você que é fã de estar sempre experimentando novas bebidas, olha essas latas diferentes. O cara valoriza muito também, né? Agora eu nunca tomei nem a metade disso aqui tudo. Vocês aí que vivem aqui na Inglaterra, tem alguma aí que vocês indicam, que vocês falam, meu, pode tomar, que essa é boa. Olha essa aqui, ó, já tomei. Gostosa. E olha só como é baratinho. Porque você vai comprar uma cerveja artesanal no Brasil, tem todo aquele valor, é muito mais caro, mas você ainda consegue, ó. Ah, que tem muitas e tem muitas, né, de cervejarias locais aqui também. Ó, essa também é bem conhecida lá no Brasil. É, Diga, fala. 1,90, 500ml. Você vai pegar aqui, ó, a caixinha com 4, 5,75 ou se você tiver o cartão do mercado, 4,75. Olha que legal essa daqui, essa box. Você consegue com vários, provar várias cervejas diferentes. Um ótimo presente, até pra você levar pra alguém do Brasil aí, caso você não sabe o que dá. Ou se você tem aquele amigo que gosta de tomar um querosene, olha aí. E assiste até o final que a gente vai mostrar destilado, vai mostrar vinho, vai mostrar tudo. Ó, quem é apaixonado por Guinness, tem Guinness aqui também. Olha só, bem consumida aqui também na Inglaterra. A caixinha, vamos lá aqui, ó. Caixinha com 12, 440ml, 17 libras. E vamos falar também de uma bebida que é bem, bem consumida aqui na Inglaterra, que é a cider. A cider, verdade. Já tinha esquecido da cider. A cider é muito mais barato, né, gente, como vocês sabem, aí no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, beber em casa do que você tomar uma pint, que seria um copão de meio litro nos pubs aqui na Inglaterra. Mas a cider é muito consumida, ela parece a nossa sidra, sabe aquela champanhe sidra no Brasil? É bem parecida com o teor alcoólico um pouco maior e muito consumida aqui. Então a mais tradicional é a apple cider, que é a de maçã e tem várias outras variações, sabores também. Pra vocês terem noção, ó, esse pedação inteiro aqui, ó, é só de cider. Quando nós chegamos aqui na Inglaterra, eu consumia bastante essa daqui, que eu gosto muito dessa marca e ela é muito gostosa, então tem vários sabores. É uma das tradicionais dessa marca, Poppenberg. Mas é uma média de preço, né, um pouco mais caro que a cerveja. Olha aqui pra vocês terem uma ideia, quatro latas de 330, 5 libras, 4,50 pra quem tem um cartão. Garrafinha também, ó, de 500ml, 2,25, então dá pra galera se divertir e aproveitar pra experimentar e provar vários outros sabores, quem curte. Pra quem não gosta de cerveja por ser um pouco amarga, olha aqui, ó, uma ótima opção, tenho certeza. Mas cuidado pra não viciar e só começar a beber, 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 beber. Olha aqui, ó, uma hora do salário mínimo aqui em Londres, você consegue comprar uma caixinha de budget. Uma caixinha não, uma caixona, essa aqui, ó, com 20, 20 garrafas longnecks por 17 libras. Saindo da cerveja, sabe qual que é o segundo, a segunda bebida alcoólica mais consumida aqui na Inglaterra? Qual? Gin. Sério? É, e depois o uísque. Então vamos mostrar pra vocês. Mostrar os gins. E olha só. E aí no Brasil também é uma moda, né, virou uma tendência nos últimos anos. E olha, aqui na Inglaterra tem, lógico, o gin puro, né, concentrado, como também saborizado já. Então tem de diversos lugares, ó, tem o gin que vem do Japão. Então, mas esse daqui é muito conhecido no Brasil. Tank Array, de quanto? De R$27,50, mas se você tiver o cartão, R$20,00. Ó, eu lembro que eu comprei uma dessa em São Paulo ano passado, eu paguei R$250,00. Quanto que tá custando agora? Comentem aí embaixo que eu também não entendo nada de bebida. Essa também é bem conhecida aqui também, ó. A garrafinha de 700ml, acho que é Bombay Safirio que fala, R$24,00. Massa, você consegue encontrar a partir aqui, ó, de R$6,80, gente. Que é da marca do mercado, né? É a marca do mercado, que não é ruim, que eu já tomei também. Com sabores também, R$13,50. Tem o Gordon's, que é uma marca também bem conhecida aqui. Ah, essa é bem conhecida, a Bacardi. R$16,50 a Bacardi, gente. Cintia, na época que você bebeu, o que você bebia mais? Era vinho? Eu sempre gostei mais de destilados. Eu bebia bastante vodka. Deste lado, e desse outro lado aqui? Eu bebia bastante vodka. Cachaça, né, caipirinha. Vários drinks, assim, coisas que davam pra misturar. Eu gosto mais do paladar, é mais doce. Eu não bebo cerveja, eu nunca gostei. Mas eu gostava muito de uma vodka. Falando em vodka, olha aqui do outro lado. Tem as conhecidas e tradicionais. Olha só, uma garrafa de Smirnoff, por exemplo, aqui. 18 libras com cartão do mercado. Olha, absoluto. 700 ml, 23 libras. Quanto tá essa aí no Brasil, gente? Tá barato ou tá barato? Olha essa daqui, com cartão do mercado. 20 libras. Sai mais barato de um litro. Então eu vou pegar essa. Vou pegar essa. E aí tem sabores, né, ó. Esse morango, framboesa, baunilha. 22 libras. E olha essa daqui, até Smirnoff com sabor. Olha a Ciroc. Todo mundo já ouviu falar dessa Ciroc. Mesmo que você não beba, você já vem em música ou alguma coisa do tipo, ó. 38 libras, se você tiver o cartão do mercado. 29. E aí, dá ou não dá pra fazer uma festinha aqui, gente? O quê, gente? Olha essa aqui, ó. Essa daqui, ela é muito conhecida nos Estados Unidos também, Fireball. Esse é um uísque, pra quem não conhece, é um uísque licoroso, né, com canela. Fala que é muito bom. Fala que é muito bom. 20 libras. E essa daqui, nem sei como é que fala o nome dessa bebida, mas... Jagarmathoré. 21 libras com cartão do mercado, 19. Essa também aqui, ó. Você vê em todos os barzinhos aí. É até bonitinho, né, quando você vê no copo. É ruim pra caramba. Não, eu gostei quando eu tomei. Ah, não gostei, ó. Acho que eu tomei só uma vez, natural. 21 libras aqui, gente. Quanto é essa no Brasil? Para os fãs de Campari. Rui pra caramba. Dona Elaine gosta. Nossa, minha mãe adora. Minha mãe e meu irmão adoram Campari. Ó, 17,75, hein. Malibu. Olha o tamanho dessa garrafa, assim, tipo... Um litro, cara. 16 libras com cartão do mercado. Gente, é muito fácil. Você baixa o aplicativo, põe seus dados e você faz a... Ó, eu não sei se vocês conhecem esse Irish Cream. É muito tradicional aqui. O Bayless lembra... Amarula? Amarula. Lembra a Amarula na textura. O gostinho é um pouco diferente. É muito tradicional aqui. 21,95. A Amarula aqui. Todo mundo conhece essa daqui, ó. A garrafinha de 700ml. 11,50 com cartão do mercado. Ou 13 libras aqui também. E antes da gente mostrar as outras bebidas, olha só a variedade também de cerveja sem álcool. Heineken sem álcool. Corona também zero. Olha só o tanto de bebida sem álcool. Então... Tem até gin sem álcool, eu não sabia. Acabei de ver. Muita coisa, tá? Então, pra você que não quer álcool... Martini. Se você quer tomar só um refrigerante de cerveja, tem a opção também. E aí tem uma infinidade, uma variedade de vinhos também. Legal. Acho que bem comum. Aqui é dividido por país. Então, você tem vinhos australianos, italianos, rosê, norte-america, south-america. Tudo. Então, eu vou mostrar só alguns aqui, vai. Porque eu também não entendo muito de vinho, tá, gente? Mas é legal que vocês podem pegar o nome, dar uma pesquisada. É o que eu sempre recomendo quando as pessoas querem comprar alguma bebida alcoólica ou ver algum produto. Entra no site do próprio supermercado que você consegue ver todos os produtos. Estão cadastrados lá, porque você pode fazer compra online. E aí você tem uma ideia dos que você mais gosta. Dá pra pesquisar bastante. Esse aqui é bem conhecido também, é o Yellow Tail. R$6,75. E aqui são vinhos brancos. Tem tintos, rosê, caseleiro, que é bem conhecido e comum, bem popular. Quando não sabe o que tomar, a galera diz pra sempre tomar um caseleiro. R$7,00. Barato, né, gente? Isso no Brasil acho que tá o quê? R$0,70? Eu não lembro. Comenta aí. Eu gosto dessa marca Barefoot. É um que a gente toma bastante. Eu gosto do rosê. R$7,00. R$7,00 também. Vamos sair dos brancos. Ah, e tem um muito bom. Esse Porta 6. É um vinho português muito bom. R$8,00. R$8,00. É bom de acordo com o que a gente conhece, tá? É, é o que eu gosto. A gente nunca fez curto, né? Eu gosto muito de vinho, né, de Pinot Noir, que eu acho ele mais leve. Dá pra combinar com várias coisas. Indiquem aí, gente. Comenta aí. Pelo menos um top 5 vinhos aí, só pra gente provar aqui. Gosto desse daqui Barefoot, justamente com essa uva. Essa uva eu gosto, hein? É bem docinho, né, gente? É, ele é bem gostoso. Quanto? 6 libras ali, ó. 6 libras. Tem até o do Snoop Dogg também. 12 libras. Ó, aí você já vê uns vinhos mais caros também aqui, né? Esse trivento aqui, ó. 16 libras. 19 libras. Aí você já vê que o negócio vai ficando... Vinho argentino. Olha aqui um vinho tinto casuleiro de aço. Pô, deu até vontade de tomar um vinho hoje, hein? Deu vontade de tomar um vinho. Eu tava aqui olhando isso. Olha aqui, ó. 8 libras. Olha aí esse da reserva especial deles. Cabernet. 10 libras. Uma vez eu vi um vídeo falando desse barolo também aqui, ó. 18 libras, gente. Quanto custa isso no Brasil? A gente viu uma vez, não viu? Mas comentem aí. Ó, também tem champanhe. Aquela Vuf... Qual aquela Vuf Clicquot? Vamos ver. Vuf Clicquot tem aqui, ó. Tamanho da garrafa também. 94 libras. Não é caro. Se você for pensar, assim, que no Brasil deve nem ser quanto custa isso daí. Eu vou tentar pesquisar e vou colocar aí pra vocês. Essa daqui é 750 mil. Fica cuidado, pelo amor de Deus. 47 libras. Quase a nossa compra. Omoê. Xandão, xandão. 25 libras. Uma coisa que eu gosto muito aqui, esses kits que você pode presentear às pessoas. Então, eu já comprei de gin pra eu provar todos em casa. Bem legal. Olha que bonitinho esse daqui com whisky. Jack Daniels. Então, tem vários sabores, né? Deixa eu ver aqui. 12 libras. E aí, também, pra acompanhar o gin, tônica, tem uma infinidade de sabores aqui. Estamos aqui nas sessões dos single malt e dos whisky. Vamos começar aqui com um bem conhecido, que é o Red Label. Um litro, 25 libras. Era bem mais barato quando a gente chegou aqui. Era bem mais barato. Ah, aqui no Nectar Price, 18. 18 libras. Black Label, 35 libras. E aí, pros entendedores, vocês vão saber, né? Porque tem uns que são um blend. Outros são single malt, que é o whisky mais puro. A gente não entende nada. Mas olha outros bem conhecidos aqui, por exemplo. Jack Daniels, 18 libras a garrafa de 700 ml. Jack Daniels Mel, 17. Olha um Tivas. 30 libras. E tem vários, ó. Tem whisky japonês. Tem de tudo. Olha esse, deve ser bom, hein? Você já tinha visto esse? Nunca vi. De canela, cinamuz, faz 17 libras. Ó, de maçã. 17. 17. Gente, a gente fala 17 porque isso aqui é a coisa mais fácil. Qualquer pessoa consegue... É, é só você fazer online o cartãozinho e adicionar na sua... Qualquer pessoa pode fazer, gente. Na sua wallet aí do celular. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? Qual das bebidas você foi com mais vontade de provar? Já conhecia? Achou o preço barato, caro? Comenta aqui embaixo. Vale a pena ou não vale? E deixa aqui também pra gente indicações dos próximos vídeos no canal e a gente volta a se encontrar no próximo Navai. Valeu! Valeu!